Tá aqui o nosso Pitôzinho nasceu, e aí Pitôzinho, seja bem-vindo a casa, mais uma vez estamos nós aqui, muito lindo, dessa vez eu tô com o peixinho já na mão, dando pra ele não sentir fome galera, e eu vou tá construindo já uma jaula pra ele. E aí galera, aqui quem fala pra vocês é o Resalter, com o nosso segundo capítulo da nossa série de Minecraft Parque dos Dinossauros 2 galera, pois é, e como vocês estão vendo aqui, eu já construí aqui o nosso central de visitantes, ralei pra caramba galera, demorou pra caramba, mas ficou muito show de bola, dá uma olhada como que ficou a nossa central de visitantes, eu testei esse efeito aqui galera, com vidro, Aqui, e eu achei muito bonito, e resolvi colocar, eu tive que iluminar bastante, enquanto eu construí, eu morri umas duas, três vezes galera, por conta de nascer muito mob aqui dentro ainda, então eu tive que clarear bastante, porque quando chega a noite, eu acho que spawna monstro, e eu acho que ele tá spawnando, não sei, bom, como vocês viram, ficou bem legal, as minhas coisas eu coloquei aqui embaixo, por enquanto, aqui não vão ficar elas, certo? E nós vamos fazer o que nesse capítulo galera, pronto? Bom, um parque dos dinossauros sem dinossauros, não é um parque dos dinossauros, aliás, eu coloquei aqui ó, seja bem vindo, parque dos dinossauros, haha, então, eu vou tá colocando, é, hoje eu vou tá procurando por fósseis galera, pra gente começar já, a fazer, a procurar DNA de dinossauro, pra nossa, pro nosso parque, certo? E dependendo do que a gente encontrar, eu já vou tá construindo a, a primeira, a jaula, certo? Bom, tem duas coisas importantes que eu queria pedir pra vocês, é, uma delas, não é nem pedir, é avisar a todos os cabeçudos que nunca sabem, perguntam, a pasta, pra, nossa, mas tem nego morrendo lá fora galera, haha, tem alguém morrendo lá fora, tá cheio de mob, por conta do mob creatures, tá enchendo de mob isso aqui galera, E aqui em cima também tá cheio, lá em cima do teto, certo? Bom, a primeira coisa é avisar a vocês galera, que a pasta.minecraft está na descrição, embaixo do vídeo, então não se esqueçam disso antes de perguntar isso nos comentários, tá ok? E a segunda coisa galera, que eu queria pedir pra vocês, é que o pessoal assiste o vídeo, diz que gosta e tudo mais, mas eu vejo muito pouco like, então por favor, se puder, já vou avisando aqui agora, coloca um like aí galera, pra poder ajudar no vídeo, e favorite pra ajudar a divulgar o canal, tá certo? Ok, depois de ter dado o seu like, o seu favorito, vamos começar agora com o capítulo 2, do parque dos dinossauros 2. Bom, como eu disse pra vocês, eu tenho que minerar galera, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar algumas coisas aqui nesse baú, como picareta de ferro, que eu preciso, essas picaretas aqui, que eu não minerei nada, então elas não estão aqui, certo? E, eu vou levar essa picareta também, e eu acho que só, essa espada galera, de silver esqueleton sword, ela é de prata, então ela é muito boa contra os lobisomens galera, porque tudo que é de prata, mata lobisomem fácil, então ela mata um lobisomem tão fácil como a espada de ouro, E eu gostei muito dela, mas pra pegar ela, não tem como carfitar, eu acho que não tem como, só se você matar aqueles esqueletos de prata, que vocês viram, que me atacaram de monte, no primeiro capítulo, bom, deixa pra lá, depois eu vejo isso. Hum, vou levar alguma coisa pra comer, já tem aqui, beleza? Então, é isso daí galera, vamos dar uma explorada agora na mina, eu só vou sair armado galera, porque lá fora tá cheio de bicho, muito mesmo, em cima ali tá cheio, então deixa eu já vir pra cá, eu não sei se é aqui, é aqui, é aqui que é a nossa mina, é ali, não, não é, não é, opa, eu tô ouvindo barulho, ou não, não, não é nada, pior que eu sou muito cabeçudo galera, eu acho que já vai ficar de noite, Então eu vou entrar ali em casa, eu vou dormir, certo? Eu acho que é mais inteligente a gente dormir agora, certo? E começar a minerar de dia, pra gente não ver um monte de mob aqui, e ter problema com eles, certo? Beleza, pra vocês que não sabem, tá aí na descrição também, o link galera, pra baixar os mods, caso você queira baixar eles separadamente, os links que eu tô usando aqui, é, o Minecraft, o Fossil and Archaeology, Ai que isso, que susto, nossa, seus cabeçudos, vocês me meteram um susto, eu tô falando pra eles o link, não venha encher meu saco agora, nossa galera, que susto que eu tomei agora, foi mal aí, caraca meu, nossa aqui tem uma tartaruguinha, certo? Então, como eu tava falando e fui interrompido pelos lobos galera, vocês podem estar baixando os mods separadamente, ou a pasta Minecraft pra jogar, e os mods que eu tô usando é o Fossil and Archaeology, que foi usado na primeira série do parque dos dinossauros, e também nós temos aí o Carboniferous, galera, que é um, é muito da hora, ainda não vai aparecer as coisas desse mod agora, mas logo logo a gente vai estar entrando no mundo Carbonífero, na era Carbonífera, e não sei se é assim que fala, e também tô usando o Mock Reaches, como você viu a quantidade de monstros ali atrás de mim, beleza, pior que eu sou muito cabeçudo, eu tinha acabado as minhas tochas que eu usei na construção lá dentro, e eu esqueci de trazer tochas pra cá, o que que é isso? Ai já vou matar esse da cara aqui, isso aqui é, ah, qual é rapaz, não me engana não, ó ratinho, ó ratinho chato, esse é ratinho chato, tu não me engana não que tu é o lobisomem, rapaz, tu acho que eu não sei, o que que é aqui ali? é outros lobisomem, olha quantos lobisomem aqui dentro, ai ele aqui, olha aqui, olha aqui, ai meu Deus, ele é muito rápido, ai meu Deus do céu, morre com a tua própria espada, rapaz, esse escrito ele é muito rápido galera, sério mesmo, caraca, ele é muito, deixa eu matar esses caras aqui, que eles são tudo lobisomem, eles só fingem de bonzinho, eu não sei porque que eles não são tacados, e tá tendo fogos lá fora, não sei por qual motivo, tem que ter fogos aqui no Japão a essa hora, da manhã, eu tô gravando de manhãzinha galera, já vou aproveitar então pegar, opa, opa, o que é que, aquele é um zumbi, vou aproveitar pegar esse ferro aqui galera, pro futuro, que eu não sei o que eu posso usar eles, ah, pra quem não sabe, ah, existe, é uma regra que eu coloquei nesse jogo, pra que a gente possa construir com sucesso todas as nossas jaulas e construções do parque dos dinossauros, é que eu estou livre pra pegar alguns itens no cheat, certo, e esses itens são, ah, essa pedra daqui, certo, seria a grade de ferro, ah, a redstone e ah, o repeater feito com a redstone, certo galera, então, ah, antes de que vocês vejam eu tirando os itens e usando e falando, ah, tá usando cheat, isso aí já foi combinado no início da série, pra que a nossa série renda mais, tá ok, tem alguma coisa ali, ah, é aquele bichinho que fica jogando aquele, a coisa, eu esqueci o nome dele, bom, ah, aqui tem mais, ó, eu tô procurando isso daqui galera, isso aqui que é importante, ó, só que me parece que tá saindo pouco fóssil, eu tenho que encontrar mais, eu deveria descer mais a fundo, só que tá cheio de monstros, galera, tem muito monstro, por causa do moncrit, isso aqui ficou infestado de monstros, e deixa eu tirar isso daqui, sai daqui, sai daqui, caraca, galera, deixa eu botar isso aqui aqui, ai, caraca, ai, que não, sai, 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 caraca, será que tem algum, algum mob spawner aqui de zumbi, porque não é possível, e dá-lhe fogos, eu não sei porque ele tá tendo fogos lá fora hoje, não sei o que tá sendo celebrado aqui no Japão, bom, deixa eu, aqui, galera, eu sou muito cabeçudo, vou fazer o seguinte, eu vou subir, vou pegar mais tochas, e assim que eu voltar aqui, eu volto, falou! Ok, galera, cheguei aqui, já fiz algumas tochas aqui, e eu vou aproveitar pra fazer algumas coisas, a primeira é botar esse ferro aqui pra cozinhar, e a segunda é ver se tem, ah, o que que sai desse bairro fóssil, certo? Beleza, essa relíquia também, eu vou ver o que que sai dela, ah, vamos esperar aqui, tomara que saiu nosso primeiro DNA, ah, a galera que tá demorando demais pra sair dessa vez, ah, bom, aqui saiu mostrando tablet, bom, isso aqui, galera, serve pra gente enfeitar, ó, vocês, vocês já sabem, mas pra quem não sabe, eu vou mostrar, só que eu não vou usar aqui não, eu vou usar só pra mostrar pra vocês, mas isso aqui é pra ser usado, eu vou usar isso aqui, lá na, no nosso museu que eu vou colocar, eu não sei se dá pra colocar aqui, dá pra colocar aqui, não, não dá, Ué, sumiu, que, nossa, que bug, nossa, subiu a minha relíquia aqui que eu não fui colocar e não apareceu nada, caraca, galera, muito cabeçudo esse jogo, deixa eu pegar aqui, ver se saiu alguma coisa, não saiu nada, que saiu só cascalho que eu não quero e farinha de osso, bom, pelo jeito ele tá fraco, não tá encontrando ainda nenhum tipo de, digamos, ah, é, fóssil que sai aqui, renda aí pra gente, algum tipo de, como é que é o nome? De DNA, galera, então, ah, travou o jogo, travou o jogo, galera, voltei que travada, terrível, bom, é, deixa eu procurar, cadê a minha mina, tá do outro lado, eu acho, tá do outro lado, ah, risalta a cabeça, eu tenho que ficar de olho no mapa, porque, tem um monte de mob, galera, olha ali, olha ali, que briga de quê? De porco com urso, caraca, o urso se deu melhor, bom, vamos ali, ó, é ali que tá a nossa, a nossa mina, vamos descer, ok, vamos iluminar esse local, que tá muito coisa, cheio, nossa, aqui deve ter, ó, caramba, o que que é isso? Caraca, nossa, mas eu cairi um buraco, ai, meu Deus do céu, como é que eu vim parar aqui? Caraca, como é que eu vim parar aqui? Meu Deus do céu, e começou a lagar o jogo, começou a lagar o jogo, caraca, galera, uma armadilha, nossa, que armadilha louca, velho, nossa, ai, caraca, e tem agora um zumbi aqui, caraca, galera, como é que foi que eu vim parar aqui? Bom, e o Minecraft ficou sem som agora, não sei o que que deu, bom, de qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, vou começar a subir, ah, mas aqui tem, olha só o que que tem aqui, galera, já tem, nossa, por que que o Minecraft deu uma, galera, eu acho que deu tilt no jogo, eu vou parar um pouquinho aqui e já volto. Galera, voltei, eu não sei como é que me parece esse buraco, não sei que buraco que é esse, mas que não fui eu que fiz, mas vamos aproveitar que encontramos aqui alguns fósseis e vamos fazer a nossa escavação. Ok, eu vou ter que subir isso aqui, galera, eu não sei nem como que eu vou subir isso aqui, eu vou ter que subir na mão mesmo, caraca, galera, nossa, terrível, deixa eu botar aqui, vou ter que subir aqui dando a volta assim, ó, Ok, deixa eu botar aqui, vou fazer uma escadinha direitinho, beleza, sobe aqui e salto é cabeçudo, eu não sei como é que veio parar aqui nesse buraco, galera, porque eu não tinha feito nenhum tipo de buraco, eu não sei quem fez, eu não sei se foi gerado assim, olha lá, outro, e o mundo tá gerando um monte de armadilha, galera, aquilo coisa louca, bom, deixa eu, deixa eu pegar esse daqui, e eu tô com fome, deixa eu comer, eu tenho que comer antes que eu morra, e salto é cabeçudo, hum, deixa eu botar essa pedra aqui, galera, aqui, eu não vou querer, ai, eu quero pedra, aqui, e vamos, cadê, tinha um fóssil aqui, ah, tá ali em cima, beleza, pega esse fóssil aqui, hum, tem mais aqui, caraca, mas tá cheio de bicho lá fora, galera, galera, quando eu estarei o Mock Reaches, eu não imaginava que tava assim, tá cheio de bicho, tem muito bicho, você não tem noção, bom, já subi, opa, fantasma, sai, fantasma, sai, pode cair fora, pode cair fora, pode cair fora, e já tem aqui algum zumbi por aqui que eu tô ouvindo, opa, desse lado, desse lado, o ataque dos zumbis, caraca, meu, muito mob nesse jogo, ai, do meu lado, meu Deus, eu vi o negócio, ai, caraca, que raiva, eu vi o negócio verde do meu lado, galera, eu imaginei creeper, já era, não deu tempo nem de falar, galera, deixa eu ir lá de novo, ainda bem que eu não perco meus itens que eu habilitei o Keep Inventory, então, pelo menos, ai, meu Deus, foi daqui que eu tirei a areia pra poder fazer os vidros, caraca, eu caí no buraco de novo, sempre que eu passo aqui, eu caí na porcaria desse buraco, galera, aqui tinha areia, e foi a areia que eu peguei, galera, pra poder fazer aqueles negócios, um monte de vidro lá que eu fiz, ele tá ficando de noite de novo, e eu vou ter que descer assim mesmo, vai, não vou, não vou perder mais tempo, não, beleza, vamos descer com a espada, porque o bicho tá pegando, o que mais tem aqui é bicho, e até que o nosso pack fique pronto, nós vamos, ai, caraca, vamos pegar um enderpearl, vamos pegar um enderpearl, deixa primeiro matar o zumbi, deixa primeiro matar o, não tô te vendo, não tô te vendo, ai, caraca, agora um monte de lobisomem, e agora é danoso, agora é danoso, os lobisomem vão sair à tona aí, pior que não saiu nenhuma pérola pra mim, o lobisomem, ai, meu Deus do céu, deixa eu sair aqui, deixa eu sair aqui, eu vou morrer, ai, sai daqui, seu lobisomem, eu não quero, ai, meu Deus do céu, bom, galera, eu vou dormir, é a melhor coisa que eu faço, e eu vou lá, depois minerar de novo, porque tá terrível, deixa eu pegar uma daquelas espadas, eu acho que tem mais uma aqui, se eu não me engano, onde que tava a espada, tem aqui, ó, pronto, contra a porcaria daqueles bichos lá, do lobisomem, porque, meu, é muito monstro, cara, tá muito monstro, eu não sei se eu vou começar a diminuir a quantidade de monstro que aparece no mó creature, senão a gente não vai conseguir avançar na nossa aventura, cara, tá muito, galera, tá muito, mas muito bicho, oi galinha, tudo bem, morrem, bom, vem cá, vamos lá na frente, na nossa mina de novo, certo, e aqui o buraco de novo, ai, meu Deus do céu, eu sempre caio nesse buraco, sempre caio nesse buraco, caraca, o recarne, olha aqui, carne, dando mole aqui, carne no chão, vou comer carne do chão, galera, vou ficar com micróbios na minha barriga, bom, vamos parar de bobeira, deixa eu descer aqui e, cadê os lobisomens, cadê vocês, mano, e, ah, agora vocês voltaram ao normal, ah, toma, não, não, não param não, rapá, colé, velho, tá me tirando, vocês me matem, agora mandem eu parar de atacar vocês, ai, aqui, o ratinho chato, ratinho chato, ratinho chato, ratinho chato, ratinho chato, ai, caraca, alguma coisa me atacando, alguma coisa me atacando, ai, meu Deus do céu, quanto mob, nossa, que louco, é um esqueleto montado, caralho, o esqueleto, galera, galera, você vira o esqueleto montou no cavalo preto, caraca, muito louco, galera, tá muito louco esse mal critias, tá mesmo, nossa, você vê cada coisa, como mudou o mal critias desde que eu comecei a jogar ele, ai, meu Deus do céu, ai, eu pensei que fosse o creeper, eu vi verde, eu achei que fosse o creeper, caraca, sai daqui, não, sai, você morre, você morre, você morre, vai, faz o favor, bom, colocar uma tocha aqui rapidinho, já tem ferro, vou pegar essas flechinhas aqui, ó, já vou pegar esse ferro daqui, galera, tá cheio de fantasma, nossa, vocês tão ouvindo, cheio de fantasma e cheio de ratinho chato também, deixa eu ficar de olho aqui pro ratinho não vir me pegar, ok, peguei esse ferro aqui e tem, eu já tinha visto por aqui, ah, até aqui, ó, beleza, já peguei um pouco mais de, apesar que só tá saindo osso, não tá saindo nenhum tipo de fóssil, beleza, galera, olha essa caverna, que louca, certo, deixa eu, eu tenho que iluminar primeiro, deixa eu iluminando isso aqui tudo, é, deixa eu ver se não encontra aqui nenhum, não tem fóssil aqui, beleza, galera, aqui creeper me deu um susto, ah, ali tem fóssil, olha, mas deixa eu mais aqui direitinho, vai, deixa eu mais direitinho, fazer nada sem pensar não, beleza, aqui, eu tenho que iluminar tudo, ai meu Deus do céu, com qualquer coisa me atacou, ah, é um esqueleto cabeçudo, é óbvio, tinha que ser um esqueleto cabeçudo, quem mais atacarei com um colete aí, salta, ai meu Deus, tá caindo um buraco de novo, galera, o que que isso, mas é muito buraco que tem esse, cara, agora, eu acho, agora eu já tô entendendo o que tá acontecendo, agora eu já tô entendendo o que tá acontecendo, galera, ai caraca, morre, 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 caraca, galera, sabe aqueles golems, tem agora os golems pequenininhos, e eles vão tirando pedra do chão, e eu acho que são eles que vão cavando dessa forma, e, nossa, tá ruim demais que você encontra um monte de armadilha, tem que tomar cuidado agora, olhar pro chão, aqui ó, aqui tem, vixe galera, vai começar uma festa aqui fora, e eu tô ouvindo o barulho deles, o pessoal cantando, fazendo batuque lá fora, é festa japonesa, e eu acho que vai atrapalhar o vídeo, bom, espero que não atrapalhe, ok, deixa eu arrumar isso aqui direitinho, beleza, eu tenho que iluminar esse local, galera, que tá, tá terrível, ok, botar aqui, a luz aqui, luz aqui, opa, mais ferro, opa, quanto ferro, meu, caraca, beleza, já vamos pegar esse ferro em todo aqui, beleza, ok, mais ferro, galera, eu vou fazer o seguinte, eu acho que a gente vai demorar muito, o vídeo vai ficar muito grande, só com eu minerando aqui, e eu não quero, e essa é uma das coisas que eu não gosto de fazer nos meus vídeos, que é perder muito tempo em mina, então eu vou minerar aqui, na verdade eu quero procurar, não é nem ferro, é mais os fósseis, então assim que eu encontrar um bom número de fósseis, eu volto, falou! Galera, eu tava passando aqui, dá uma olhada, dá uma olhada nesse esqueleto, brigando com aquele fantasma, ó lá, matou o fantasma, o esqueleto ganhou, vem esqueleto, vem aqui, ó, vem aqui, eu tô aqui, ó, eu tô escondidinho, esqueleto, vem, 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 aí, aí, pegando, pegamos o esqueleto, de jeito, vamos lá, nossa, ele não morre não, fizemos uma emboscada pro esqueleto, mas é isso aí, vou seguir aqui, galera, tentando minerar mais, ah, o que é aquilo ali? Ali tem um esqueleto, galera, olha ali, por que você não ataca essa mulher aí, hein? Por que você não ataca ela, hein? Por que não? Ó lá, galera, já me viu, chato, já me viu, já me viu, e o esqueleto vai atacar, vai atacar o coisa ali, será que vai dropar a armadura dele? Deixa eu matar o esqueleto, vem, 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 morre, 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 caraca, não morre, morre, esqueleto! Bom, você também morre, você, que você de inocente não tem nada, beleza, deixa eu iluminar tudo aqui, galera. Opa, mas tinha fósseis aqui, já vou começar a acabar. Eu ia cortando, galera, mas aparecem sempre coisas interessantes, acaba que eu volto falando e tenho que gravar, tenho que gravar não, tenho que colocar na edição. Eu acho interessante mostrar algumas coisas que passam pra vocês, acompanharem também a não deixar uns pulos muito grande, né? Ok, aqui também é... Opa, 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 meu Deus, esse cara aqui, esse é o bicho, esse é o bicho, esse é o bicho! Ai, caraca, morri com a tua espada! Aham, tá achando o que, rapaz? Qual é, velho? Vem não, meu, vem não. Deixa eu colocar uma lanterna aqui, galera. Ai, meu Deus! Ai, que susto! Nossa, mas como tem desses esqueletos, galera? Olha como tem deles! Eu achava que... Quando eu vi que ia sair esses esqueletos, eu achava que não ia sair tanto, mas tem muito! Muito desses esqueletos, galera, muito mesmo! Bom, deixa eu matar esse daqui também. Já morre, já, rapaz. Não dá mole, não, rapaz. Qual é? Tirando comigo, eu sou risalto, meu. Bom, vamos pegar aquele ferro ali, ó. Fazer um parkour. Opa! Ixi! Tá ruim de pegar esse ferro, hein, meu. Vou pegar aqui. Beleza! Pelo menos tem bastante ferro. Ok. Olha ali, tem mais ferro ali do lado. Caraca, como esse mapa tem ferro? Ok. Eu sou o cara da sorte do ferro. Quem vê a minha série do Civilization também. Vai ver que lá tem bastante ferro. Geralmente é bem raro encontrar ferro no Civilization. Opa, tô ouvindo barulho de... Não tem nada aqui, beleza. Não tem. Deixa eu pegar esses fósseis aqui. Eu acho que já consegui uma quantidade, galera. Já vou voltar, já. Já tá bom, já. Acho que isso aqui... Só pra gente testar e ver se sai algum DNA hoje. Porque não saímos... Não temos nenhum dinossauro no nosso parque. Vou fazer aqui um... Um parkour até ali só. Só pra ver o que que sai aqui. Olha aqui, ó. Valeu a pena ver aqui o que que tem mais. Cadê? Deixa eu pegar esse... Aqui, ó. Aqui tem mais coisas pra... A gente minerar. Beleza. Acho que já foi... Bom, aqui não tem mais nada. Tem um lobisomem aqui. Deixa eu iluminar toda essa minha mina, galera. Porque tem muito bicho. Tá louco, pelo amor de Deus. Morre, morre, morre. Qual é, rapaz? Não me engana não, meu. Ó o esqueleto chato. Morre, esqueleto. Morre, esqueleto. Morre, esqueleto. Caramba. Beleza. Ilumina aqui. Ilumina tudo isso aqui, galera. Eu não quero nenhum bicho aqui. Certo. Já vamos pegando já todas essas... Esses fósseis que nós estamos encontrando, galera. Na... No nosso sítio arqueológico. Pois é. É assim que chama o sítio onde os... Arqueólogos retiram esses fósseis ou... E estravou os itens de pesquisa deles que eles escavam. Bom, eu vou ter que dar uma saída de ligar o Minecraft uma vez. Tá dando isso aí. Igual no Tropecraft, não sei por quê. Assim que... Bom, eu vou ter que sair. Daqui a pouco eu volto, galera. Falou. Galera, voltei. Tive que ligar o Minecraft uma vez. E já tô aqui de volta. Vamos pegar esse ferrinho aqui, ó. E tá cheio de móvel lá fora, porque já é... É noite lá fora. Caraca, meu. Tá cheio de bicho aqui. Nossa, vocês podem ver pelo mapa a quantidade. Não sei nem como é que o meu PC tá aguentando, cara. O meu PC tá bom. O meu PC tá bom. Porque eu achei que não fosse aguentar. Ai, meu Deus. Ai, Ressalto Cabeçudo. Não se cavar pra baixo no Minecraft. Ressalto Cabeçudo. Caraca, eu vou morrer, galera. Eu vou morrer. Não, não morre, não, Ressalto. Não morre, não. Não morre, não. Não morre, não. Ai, deixa eu comer alguma coisa. Deixa eu comer alguma coisa. Ai, meu Deus. Bom, apesar que eu tenho o Keep Inventory True, se me matarem, eu já vou parar lá em cima automaticamente. Galera, eu não sei nem onde é que eu vim parar. Ai, que sorte. Eu vim parar aqui na saída, galera. Muito bom. Só que lá já é noite lá fora. Então, eu vou ter que tomar cuidado quando sair. Quer saber de uma coisa? Eu vou fechar isso aqui, galera. Pra evitar que os bichos venham. Pra sair da mina ou entre na mina. Ixi. Tá de noite, galera. Vamos levar minha espada. Beleza. Vamos fazer essa aventura. Não é bom. Eu não aconselho ninguém fazer isso. Mas se eles destruírem a minha casa, eu já era. Tá ali a minha casa. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Corre, solta. Corre. Corre. Corre, rapaz. Corre, solta. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Eu vou entrar. Chegando. Beleza. Foi. Pronto. Ei. Bom, galera. Agora vamos colocar aqui o que a gente conseguiu das nossas escavações. E ver o que a gente consegue pelo Analyzer. Eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo. Até que saia alguma coisa. E assim que sair alguma coisa, eu volto. Falou. Ok, galera. Acabei de acordar. Eu fui dormir um pouco para poder ver se ele aliviava essa quantidade de bicho aqui. Eu quero ver se já saiu alguma coisa. Saiu. Nossa. Nossa, galera. Já saiu. Começamos com o pé direito. Saiu um DNA de espinossauro. Que é um dinossauro novo. Daqui desse mod. E tem o Triceratops também. Muito bom, galera. Muito bom. Já temos o nosso chifrinho aqui de volta. E o espinossauro. Galera. Já deem um nome aí para o espinossauro nos comentários. Nossa, o pitosinho. Já vai nascer o pitosinho também. Caraca. Muito bom, galera. Muito bom. Então o que eu tenho que fazer agora? Ah, é. Deixa eu fazer um negócio. Ai, que... Nossa, como eu sou estúpido. Eu lembro que para fazer o Kuturvet eu tenho que pegar... Eu tenho que ter fóssil. Caramba. Eu gastei tudo. Eu vou ter que ir lá buscar mais, galera. Cadê a minha Kuturvet? A Kuturvet. 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 Ah, tá aqui, tá aqui. Beleza. Como é que faz ela? Ah, não. Não faz, não. Mas eu vou ter que arranjar cacto. Caraca. Eu quero ver como é que eu vou arranjar cacto, meu. Bom, galera. Eu vou ter que sair, então. Procurar o cactos. Certo. Vou deixar meus DNAs aqui. Nós já temos o pitosinho de volta. Para começar com o pé direito. Nosso pitosinho. Todo mundo conhece. O nosso chifrinho. E eu preciso agora de um nome para os pinossauros que vai vir. Então, galera, fica por vocês aí. Coloquem nos comentários um nome para os nossos pinossauros. Certo? Eu vou dar uma saída agora e procurar por... Como é que chama? Eu vou ter que procurar por... Cactos, galera. Porque ali para fazer o Kuturvet precisa de um cactos. Então, eu não sei onde é que eu vou encontrar. Aqui um jacaré. Um jacaré. Croco de... Crocodiro. Ô, Crocodiro. Crocodiro. Ai, meu Deus. Me pegou. Me pegou. Me pegou. Cadê? Cadê ele? Me pegou. Me pegou. Me pegou. Me pegou. Ai, caraca. Ele me agarrou, galera. Ele agarra. Tem que tomar cuidado. O Crocodiro, ele agarra a gente na boca. Não sei como é que ele agarra e a gente não perde vida. Aqui tem algumas... Alguns dropados aqui. Alguns itens dropados. Deixa eu... Galera, eu vou ter que procurar mesmo aqui uma cobra. Ah, não. Deixa a cobra aí. Eu tô ouvindo slime. Cadê? Ah, tá aqui o slime, ó. Ah, deixa o slime aí na água se afogando, vai. Eu vou procurar, então, galera, um cactos. Eu tenho que procurar no mapa, ver se tem algum tipo de... Deserto por aqui. Pior que não tem deserto, galera. Vai ser difícil encontrar cactos, hein. Bom, eu vou procurar cactos. Assim que encontrar, eu volto. Falou. Ai, caramba. Tem um crocodilo. Me pegou de novo. Crocodilo. Sai, crocodilo. Crocodilo. Bom, galera. Eu vou lá. Ok, galera. Voltei. Ali na frente eu tô vendo um deserto. Eu vi pelo mapa e... Ai, caramba. O que tá... Ah, aqui tá subindo na videira. Não quero aqui, não. E parece que tem cactos. Muito bem. Isso mesmo. Já vou pegar um bocadinho, já. Depois eu planto lá. Eu vou quebrar o cactos com um pedaço de carne, porque isso é muito conveniente. Deixa eu quebrar a parte de baixo pra quebrar os dois de uma vez rápido. Tem um elefante aqui, ó, que legal. E aí sim, o elefante. Depois você vai pro nosso zoológico, hein. Depois você vai pro nosso zoológico, pois é. O nosso zoológico é o parque dos dinossauros com zoológico. Deixa eu quebrar mais cactos aqui. Mais cactos. Ah, não, não. Sai de perto. Beleza, eu vou pegar só esse cactos aqui e já vou me mandar, galera, que já deve estar ficando de noite já. Ok, beleza. Vou voltar pra casa. Pelo menos eu deixei ele marcado no... É, no... His Minimap. Aqui, onde tá a central de visitantes. E eu vou marcar cada parte do parque. Ai, o que é isso? Ai, meu Deus. Deixa eu botar aqui a espada. Será que isso... O que acontece? O que faz isso aqui, galera? É a taca. Ele envenena. Nossa. Olha aqui um jacaré do lado. Ai, meu Deus. Ai, caraca. Olha onde eu vim parar. Que armadilha é essa? Caraca, galera. Olha onde eu vim parar. Ai, meu Deus. Vai vir todo mundo pra dentro de mim. Não, não, não quero, não. Deixa eu sair daqui. Ai, caraca. Como é que... Galera, eu tô caindo em muita armadilha. Caraca, muita armadilha mesmo. Deixa eu subir por aqui. Ok. Deixa eu subir por aqui. Galera, muita armadilha. Ok, ok. Vou sair daqui, galera. O que é isso? O que é isso? Não quebra, galera. Eu não sei o que é isso aqui não, meu. Caraca, eu fiquei preso, galera. Parece que estão plantando armadilha pra mim. Não é possível, cara. Bom, eu acho que dá pra usar essas pedras aqui e sair. Mas eu vou ter que sair correndo. Ih, estão atacando o tataruga lá em cima. Que esse barulho tataruga, galera. Meu Deus do céu. Ai. Sai, morre. Morre. Caramba. E o jacaré. Agora o jacaré que vai cair. Eles estão me vendo, galera. Então é antes que ele descer aqui e me pegar de qualquer maneira. Mas não vão conseguir. Certo. Aqui, aqui. Ah, ele dropa esse negócio de réptil. Bom, bom, bom. Muito bom. Beleza. Olha lá o jacaré. Vou matar você aqui debaixo, mano. Ai, caraca. Ai, só foi quando eu matou ele debaixo. Ai, me pegou. Ai, caraca. Sai daqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, morre, jacaré. Caraca, galera. Nossa. Eu tô caindo muito no buraco. Eu não sei. Eu tô olhando pra cima. Eu não sei o que que tá dando. Não tô olhando nos buracos, meu. Caraca. Foi mal aí pelos gritos. Beleza. Vamos voltar pra casa. Ah, isso daqui. O que é isso, galera? Eu sei não. Isso aqui tem cara de ser areia movediça. Não vou nem entrar. Olha, só tem mais aqui. Não vou nem entrar ali. O que é aquilo ali? Tem cara de dinossauro ali. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou cair numa areia movediça. Sai, 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 sai. Ai, meu Deus. Eu tô sendo atacado de novo. Galera, eu tô sendo atacado. Nossa. Como o pântano tá difícil, hein. Morri. Bom, pelo menos já vim parar pra casa. Foi bom ter morrido. Pelo menos já cheguei em casa rapidinho. Beleza. Bom, pra poder fazer o verde aqui, eu tenho que pegar um cactos e colocar aqui. Beleza. Então, deixa eu botar essas coisas tudo aqui. Já vou fazer minha armadura, galera, porque eu tô muito fraco. Certo, beleza. Tem um peitoral, uma calça. E dá pra fazer um capachete. Ah, aí vai voltar um de ferro, galera. Será que eu tenho mais ferro? Tem. Pronto, acabou. Não, isso não é problema. Fazer as minhas botas, eu já tenho um set de full iron. Beleza. Aqui tá o nosso cacto. Já vou aproveitar pra cozinhar, já que tá fazendo ali, vou cozinhar essas carnes aqui. E vou... Ah, é, tem que fazer um balde, galera, com ferro. É verdade, tem que fazer um balde. Vou fazer um balde, então. Beleza. Um baldezinho. pra gente pegar água aqui, precisa dessa água pra fazer o culture vet. O que mais saiu? Bom, não saiu nada de interessante, saiu isso daqui. Essa stone aqui, que eu não vou colocar agora, porque deu, 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 deu tilt aquela hora. E eu vou buscar água, galera. Já tá ficando de noite, tu já vou dormir, já. Aproveitar dormir. E depois que eu acordar vou pegar água pra gente ter a nossa culture vet e finalmente conseguirmos o nosso primeiro triceratops. Eu quero hoje o... Ah, não, eu vou nascer o pitosinho, galera. Pode escrever. Eu vou fazer nascer o pitosinho. Você sabe por quê? Porque o pitosinho foi o primeiro da última série. E... Da primeira série. E eu quero que seja também o primeiro. Deixa eu pegar o meu balde, colocar aqui o balde. Beleza. Sai de perto os monstros. E já tá travando de novo. Tá travando demais esse Minecraft. Galera, não acredito que eu vou ter que sair de novo. Ah, meu. Ah, não. Voltou, voltou. Beleza. Menos ruim. Tá travando por causa da quantidade de mods e de mobs. Certo? Então, eu vou ter que vir por aqui. Ah, tá travando. Galera, eu vou reiniciar o Minecraft mais uma vez e eu já volto. Falou. Ok, galera. Consegui voltar. Eu... Quando... Quando eu saio, parei de gravar. Aqui apareceu uma mensagem que o Minecraft estava com o uso de muita memória. Então, o que eu fiz, galera? Eu vou mexer na configuração e eu diminuí um pouco a quantidade de mobs que realmente se spawnam. Porque realmente se vocês olharem aqui no mapa estão nascendo muitos. Então, eu diminuí consideravelmente, certo? Pra que a gente possa fazer o nosso jogo fluir. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Ah, ixi, eu só tenho dor de ferro pra fazer aqui o Tivete. Eu vou precisar de quatro, pelo menos, se eu não me engano. Ah, cadê aqui o Tivete? Ah, que o Tivete está aqui. Ah, eu preciso de três e quatro. Beleza. Eu acho que eu não tenho mais areia só pra escolar. Então, beleza. Eu vou buscar areia, galera, e pegar um pouquinho mais de ferro e já volto. Ok, galera, voltei. Ah, eu consegui pegar aqui alguns ferrinhos. Então, já vou aproveitar, já vou cozinhar esses ferros. Aproveitei que tem bastante carvão que já estava começando a ficar escasso. Tá uma bagunça aqui. Ah, o meu inventário, não só meu inventário, como a minha... O meu baú, né? Mas depois eu vou arrumar isso aí. Não se preocupem. Bom, colocar essa carne aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, beleza, foi. Depois eu vou dar essa carninha lá pra cozinhar. Ok, já temos ferro suficiente, galera. E eu não peguei a porcaria. É isso, eu não peguei a... Ai, cara, como os cabeçores da galera. Eu não peguei até a areia, mas ser o de menos é bem fácil. Isso aí tem de bastante aqui. Então, nós vamos pegar agora. Deixa eu pegar aqui a... A areia tinha aqui, ó, bastante, ó. Ah, e mais também tem bastante jacaré, mas de crocodilo. Já tá me perseguindo esse crocodilo. Ok, eram quatro, se eu não me engano, então só vou pegar o suficiente. Beleza. Ok, vamos pra casa rapidinho. E vamos já terminar aqui o capítulo, fechar com chave de ouro, galera, com o ovo do pitosinho. Beleza, eu vou fazer ele nascer aqui dentro mesmo. Ahm, depois eu vou criar a jaula pra ele. Muito bem. Ah, eu tenho que cozinhar essa areia. Ahm, já vou colocar como é que era mesmo. É... São quatro. Beleza. Já tem tudo, galera. Muito bem. Estamos bem perto de conseguir o nosso ovo. Já vou pegar aqui o DNA do pitosinho. um rapaz muito bom. E tem torcedor também pra dar certo, porque tem casos em que... a... a Killture Vetch, ela falha, né? E... que que isso, velho? Onde que tá dando... Nossa! Que tilt que deu agora, galera? Que bug. Bom, beleza. Eu acho que já é o excesso de coisas, né? Olha lá, galera. Tá aparecendo. Olha que louco. Olha que louco. Meu. Ah, mas aqui dá pra saber onde estão as coisas, galera. Olha lá. Dá pra ter uma noção, mais ou menos, de onde estão as coisas. E tá dando esse pó aqui, não sei por que, galera. Acho que dá pra que divide. Não sei qual o problema. Bom, eu vou resolver isso aqui e já volto. Ok, galera. Voltei. Ah, já resolvi. Só vê agora aqui. Aqui estão o nosso ferro. O ferro, não. O nosso vidro. Eu acho que é... Ah, sim. Se eu não me engano, com três ferros embaixo. Beleza que tá a nossa que o Tivete, galera. Já vou colocar ela pra trabalhar. Colocar aqui. Colocar o nosso, o nosso pitosinho aqui e preste colocar aqui. Acho que o osso, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu só deixo um monte de dica lá no... No coisa, deixa eu ver se o osso vai. Não, o osso não vai. Eu não me lembro o que que eu só for lá. Ah, coloquei. É mais fácil, eu não lembro. Bom, então por enquanto eu vou colocar, a carne mesmo, galera. era o osso? O que que é que dava pra usar que era? Eu não me lembro o que que era, galera. Bom, acho que carne de zumbi vai, será que não vai carne de zumbi? Carne de zumbi, eu acho que vai, hein? Deixa eu ver carne de zumbi. Não, não vai. Então vai ser essa carne mesmo, beleza. Esperar agora, galera, esse aqui, eu vou dar um salto aqui até a hora que o ovo estiver pronto e vou fazer o nosso pitôzinho nascer nesse capítulo antes de terminar esse capítulo. O que vai ser épico porque no primeiro parque dos dinossauros, o primeiro dinossauro que eu tive foi o pitôzinho. E aqui nós também vamos ter ele e não vou deixar ele morrer. É lógico. Agora eu sou um profissional expert em dinossauros. Então eu vou esperar isso aqui, galera, chegar até aqui e assim que chegar lá eu volto. Falou! E aí, galera, voltei. Tá aqui, tá quase terminando e nós vamos conseguir o nosso ovo do pitôzinho. Será que vai conseguir? Vamos lá, vamos ver. Vai, 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 pitôzinho, nasce aí pra gente. Falta só mais um pouquinho, galera. E nós vamos conseguir épicamente começar essa série, segunda temporada de parque dos dinossauros mais uma vez com o nosso pitôzinho. Vamos lá, deixa eu ver, vai sair o ovinho. Vai sair o ovinho? Cadê o ovo? Nasce, nasce, nasce. Cadê o ovo? Aqui, galera, nasceu, nasceu não, foi gerado o nosso ovo de pterossauro. Muito bom, galera. Tá aqui e me parece que demora um pouquinho mais a nascer. Então eu vou colocar ele aqui, certo? E vou colocar... Ah, é, eu não fiz sabe o quê, galera? O dinopédia. Eu vou aproveitar, eu vou fazer agora. Como é que faz um dinopédia? Deixa eu ver. Enquanto ele... Eu sei que demora mais pra poder nascer o ovo. Então eu posso ficar despreocupado ali com o ptôzinho. Aqui, como é que faz o dinopédia? Nossa, mas daí precisa de um... um DNA, cara. Ah, mas e aí, o que eu faço, galera? Eu lá com o DNA? Ah, mas eu também não tenho papel, não tenho nada. Então eu vou deixar aqui o nosso espiral, o nosso ptôzinho nascer, que assim que ele nascer, eu volto. Falou! E aí, galera, voltei. Tá aqui o nosso ptôzinho nasceu. E aí, ptôzinho, seja bem-vindo à casa. Mais uma vez estamos nós aqui. Muito lindo. Dessa vez, eu tenho um peixinho já na mão, dando pra ele não sentir fome, galera. E eu vou estar construindo já uma jaula pra ele, levando ele pra fora antes que ele fique muito grande. Pois é, tá aqui o nosso ptôzinho. você que inspirou muito, muito por esse momento de novo. Tá aqui eu com o meu ptôzinho. É, ptôzinho, muito bonitinho. É, dessa vez ele não vai morrer, galera. E é o seguinte, eu vou estar terminando o vídeo por aqui. E esperem que no próximo capítulo eu vou estar fazendo nascer um dos outros dinossauros. Certo, galera? Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam, galera, deem aquele gostei. Ajuda muito, sério mesmo. Ajuda bastante. Então, por favor, cliquem no gostei aí, agora. Vai, eu espero. Vai lá. Clicou? Clicou? Beleza, muito obrigado, galera. Gente, não se esqueça também de favoritar para ajudar a divulgar mais o canal. E se é a primeira vez que está assistindo um vídeo nesse canal, não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos deste canal. Gente, um grande abraço. Fique com Deus. Dá um bye-bye aí, ptôzinho. Bye-bye. Pupu. Haha. E se você está gostando da série Minecraft Parque dos Dinossauros 2, não se esqueça de largar um joinha aí para alcançarmos a meta de joinhas desse vídeo. O próximo vídeo sairá depois que alcançarmos essa meta. Um grande abraço e bye-bye. Bye-bye. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma